Música 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 Vamos a camisinha Vai embora Vai junto Vai junto com ela Vai no seguro Vai lá em cima Um pouquinho de nada Música 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 Vai em cima Música 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 Muito bom! Sobe, foie! Sobe, foie! Sobe, foie! Sobe, foie! Sobe, foie! Segura, segura! Segura, segura! Fica, fica! Juga, joga! Sai, sai, sai! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Ok! Vai! Vai! Vai pra mão! E sai daí! Arruma a linha! Pode ir, pode ir! Avança lá! 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 Dessa linha! Avança lá! Avança lá! Avança lá! Avança lá! Cante! Solta o tempo! Solta o tempo! Volta o tempo! Vem! Volta! Bruna a Espirinha Bruna a Espirinha Bruna a Marime Bruna a Espirinha Bruna a Espirinha Organiza a parte Organiza! Seja bonita! Seja bonita, você! Raquel! Aradu! Vai fechar a banda! Com a impressão! Vai rápido, vai rápido! Tá sozinha, Gabi! Tá sozinha, Gabi! Vai na bola, Gabi! Vai junto, clare! Sai, sai, sai! Vai junto! Vai lá aí! Vem! Vem! Pobre joga! Pobre joga! Arreque joga! Arreque joga! Arreque joga! Vai! Vai! Valde! Não para, Gabi! E aí? Não para! Vem! Vai! Vem! 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 O que é isso? Sobe, sobe, sobe Vai, Gabi Vai junto Vai, Gabi Segura Vai lá, segura Sobe forte, Alane Sobe forte, Mariana Chega 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 Boa 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 Sou parceira até morrer Passe! 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 Salaiada! Salaiada! Sou parceira até morrer! Passe! 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 Vem cedo, Cláudio! Vem cedo! Passe! 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 Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. 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 Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 Vem, 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 vem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL